A coordenação do Simproecema de Pindaramirim promoveu uma assembleia geral com os profissionais da educação do município. Em pauta, o atraso nos pagamentos do 13º salário, do terço de férias e do salário referente ao mês de dezembro de 2020, deixados pela gestão passada. Nós convocamos essa assembleia com o objetivo de apresentar a atual situação financeira que o município se encontra e a nossa pauta de reivindicações, que nós temos essas pendências financeiras, que é o 13º, o mês de dezembro e o restante de férias de 2019, que a gestão anterior não resolveu a situação, não pagou. Nós tivemos aí os recursos do mês de dezembro, um recurso na ordem de 3.305.000, isso no mês de dezembro. No dia 30, entrou a complementação da união no valor de 1.100.000 e a gestão anterior não pagou, certo? Então, se fez necessário, essa assembleia hoje, para que a atual equipe financeira do município estivesse presente como estiveram, mostrar a situação financeira do município e mostrar o cronograma de pagamento dessas pendências. A gestão que chegou agora está solista a situação, já nos garantiu que ninguém ficará no prejuízo, que será pago essas pendências, mesmo a dívida não sendo contraída na gestão que ora se inicia, mas a conta é do município e hoje aqui nós tivemos uma luz sobre a situação. O secretário de finanças foi muito categórico em explicar a atual situação financeira e na quinta-feira nós vamos sentar novamente já para apresentar, para eles nos apresentarem o cronograma de pagamento. Muitos servidores atenderam a convocação e participaram da reunião. Os secretários de finanças, Luiz Cláudio dos Santos e de educação, Rita Maria Trindade, representaram a gestão municipal. O nosso comprometimento é de pagar as dívidas, porque essa conta não é de quem saiu e nem de quem está chegando, mas é do município e a nossa proposta é sanar todos esses pagamentos, de acordo com o que cai do Fundeb. Vocês sabem que a educação é movida com o recurso do Fundeb e se não tem recurso não tem como pagar, mas a nossa proposta é pagar. O secretário de finanças esclareceu a situação atual do município e apresentou algumas propostas. Quando há uma mudança de uma gestão para outra, existem vários tratamentos burocráticos. Por exemplo, até a data de hoje nós não temos o acesso à conta bancária de todas as secretarias, de todos aqueles gestores que movimentam a conta bancária. Então, esse está sendo um problema sério. Nós vamos entrar em reunião com eles lá, justamente para nós termos acesso à conta bancária, assinatura de senhas, assinatura digital, para que a gente tenha esse panorama do que está acontecendo com as finanças do município. E aí, com base no que nós acordamos aqui, a nossa prioridade é colocar exatamente a folha de pagamento dos professores e de todo o funcionalismo público de Pendaré em dias. Claro que isso vai demorar um pouquinho, mas eu acredito que ainda esse mês, todas as obrigações que a prefeitura tem com os professores e com o funcionalismo no geral, será devidamente quitada. Nesta quinta-feira, dia 14, a gestão municipal se comprometeu em apresentar ao sindicato da classe um calendário de pagamento para os 728 professores efetivos e os demais servidores da educação. Temos que fazer um levantamento de toda a situação financeira do município, que não é fácil, foi uma situação muito difícil que nós encontramos, realmente está precária a situação no âmbito financeiro. E o que a gente pode falar de concreto, que o levantamento será feito, a programação financeira para o pagamento será feita, para que a gente possa buscar realmente todos os meios possíveis para nós que damos essa obrigação. Primeira Assembleia do ano e com a participação de muitos dos nossos professores que vieram reivindicar os seus direitos. Isso para nós, deixa nós felizes, a coordenação do CIPRO-SEMA aqui em Pindaré, pela presença dos nossos companheiros professores, os outros trabalhadores em educação, o vigia, a zeladora de escola, o secretário de escola, que também são trabalhadores em educação e estavam presentes aqui.